Indo agora para o sul de Minas, um casal foi preso com 130 quilos de maconha. Essa droga seria levada para o Rio de Janeiro. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 130 quilos de maconha e prendeu duas pessoas na Avenida Perimetal, em Pouso Alegre. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a droga seria levada para o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Durante uma operação conjunta com a Polícia Federal e a Polícia Civil, os agentes abordaram dois veículos que vinham no interior de São Paulo. Os veículos estavam estacionados na Avenida. Os ocupantes, um homem de 58 anos e uma mulher de 41 anos, estavam juntos em uma lanchonete, aguardando o momento certo para fugir da fiscalização. Entretanto, a dupla foi abordada pela PRF no Fiat Sena, que era conduzido pela mulher. Os policiais sentiam o cheiro da maconha e, ao abrirem o porta-malas, os agentes encontraram sete fardos com muitos tabletes, totalizando 130 quilos. Na Fiat Strada, conduzida pelo homem, não foi encontrado nada de ilícito. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a droga estava sendo levada para o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Os dois foram presos por tráfico e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados para a Polícia Civil de Pouso Alegre.